DJ Silvério, solta a putaria porra Eu vou picar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Tô pela balinha, só pela senta cacheguinha Tô pela balinha, só pela senta cacheguinha Tô pela balinha, só pela senta cacheguinha Eu vou picar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Tô pela balinha, só pela senta cacheguinha Se o velho dá balinha, só pela senta cacheguinha Se o velho dá balinha, só pela senta cacheguinha Tô pela balinha, só pela senta cacheguinha Se o velho dá balinha, só pela senta cacheguinha DJ Silvério, solta a putareia, porra 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 Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Vou ficar Só pra arrastar essa novinha Dou pela balinha Só pela senta com a tchequinha Silvério da balinha Vou pela balinha Só pela senta com a tchequinha Silvério da balinha Só pela senta com a tchequinha Volta a putareia, porra Solta a putareia, porra DJ Macau SC A Medusa hoje vai ficar dentro do bó Este moleque eu sempre quis portar a marca Hoje eu tenho uma coleção que vale ouro Nem tirinho demais, não é pra me meter a mala Batei, botai, uma olhada de vídeo Não sou farinha do mesmo pacote Não, não tô pra seguir o padrão, não fode Não, não sou playboy, por isso uso ódio Não, não sou play, deixa a moda pra quem gosta de lacoste Me envelhe o peito e o play da cabeça aos pés Tá tipo o buzão no guarda-roupa, é só relíquia Um descanso, eu tripo a criação de um jacaré O play tá vivendo dos pés até a moringa Me envelhe o peito e o play da cabeça aos pés Tá tipo o buzão no guarda-roupa, é só relíquia Um descanso, eu tripo a criação de um jacaré O play tá vivendo dos pés até a moringa Realzão, que toque precaução Meu revólver é munição Vem do pote, coração é copo Se der ruim, não resolve Se der bom, quem se envolve Sei quem são os de verdade Olhe nos fraudes, vira gostosa de pena Tá no pente do papai O banco com o passageiro vivendo marola Pô da neve, gosto, venho sorridente e vai Pista de nanave, passei cortando por bola Chuva cai lá fora, verde e lemon para O banco de trás, tendo a sombrela Casa com a porta, bombeta e brusa Sem deixar faltar a toca da medusa O flagrante no fundo falso Que oito é tanque O tal do bolete Em casa deixei Double X na visão Cinco vigilante Bruto, chave, trajadão Quitzão da Oclei Flagrante no fundo falso Que oito é tanque O tal do bolete Em casa deixei Double X na visão Cinco vigilante Bruto, chave, trajadão Quitzão da Oclei O pente é o creio da cabeça aos pés Tá tipo museu Meu guarda-roupa é só relíquia O descanso eu dei pra criação de jacarés O Clei tá entendo dos pesadinhos É jacaré, jacaré Fima tenso, noite bela Ela toda cinderela Zipa, eu vou enguiçar Eu vou enguiçar Jacaré, manda pra ela Hoje nada me erra Tô pronto pra catucar Pronto pra catucar Menina da boca de mel Onde cê tá? Tô pronto pra catucar Tô pronto pra catucar Tô pronto pra catucar Vá, 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 vá Onde vou caipina e toma Onde vou caipina e toma O Clei tá contigo Vá, 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 vá Tô pronto pra catucação de jacaré Ela toda cinderela, se tá, eu vou enguiçar Eu vou enguiçar Jogaré, mano, é a paela Hoje na trave erra Pronto pra cá, tu querra Pronto pra cá Menina tá por trás de meia Onde cê tá? Pede boca, empina e toma Pede boca, empina e toma Eu vou te empurrar Pede boca, empina e toma Pede boca, empina e toma Pede boca, empina e toma Vai, vai, vai Vem sentar pro pai DJ Macau SC Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Jacaré que te mandou E vai mandar pra ela Vai descer na tcheca Vai, socorro Jacaré que te mandou E vai mandar pra ela Vai descer na tcheca Vai, socorro Vem sentar pro pai Vai, vai Vai descer na tcheca Vai, vai Vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Jacaré que te mandou Jacaré que te mandou E vai mandar pra ela Vai descer na tcheca Vai, socorro Jacaré que te mandou E vai mandar pra ela Vai descer pra tcheca Vai, socorro Jacaré que te mandou E vai mandar pra ela Vai descer na tcheca Vai, socorro Tchau, tchau.